Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygenol Included na nossa base tubular e tem alguém doente, infecção alimentar, ah, deve ter comido besteira. Os duplicantes terminaram de construir essa parte aqui, a parte do foguete está parada por enquanto, a gente vai trocar aqui para o oxigênio líquido, o combustível, a parte aqui do sifold está funcionando perfeitamente bem, o magma continua subindo lá, está subindo a 2.164 graus, muito bom, não estou conseguindo nem lidar com a quantidade de magma que tem aqui, mas esse vulcão aqui está dormente no momento, o outro está só ocioso, mas ele está irrompendo ainda esse aqui, está de boa, então não estou perdendo magma, e lá em cima, cadê, aqui, na parte aqui, já está começando, já venceu, na verdade, o magma já venceu aqui, vai acabar armazenando magma desse lado aqui também, eu não queria isso, porque vai derreter essa rocha ígnea que está desse lado aqui, mas não tem problema, no momento está tranquilo, eu preciso tirar isso aqui daqui que está atrapalhando aqui esse vulcão, ele está ocioso, para eu chegar aqui eu tenho que vir por aqui com o traje, aí beleza, aí eu consigo voar até lá e tirar esse material daqui, essa parte aqui eu tenho que fechar ainda com paredes de fundo de obsidiana, então essa parte aqui, tem que fechar para não perder para o vácuo, até aqui por enquanto, não, até aqui, até aqui por enquanto, isso aqui vai manter, está subindo mais magma do que eu esperava, muito mais rápido do que eu esperava, na verdade, só que esse episódio aqui eu vou dedicar a gente confeccionar aqui a parte do, da geração de oxigênio e hidrogênio líquido, né, só que a gente vai fazer congelando dessa vez, vamos lá, eu vou começar com uma turbina, né, para resfriar isso tudo, então, estações, cadê, não, nada a ver, energia, turbina vapor, Então, se aqui foi o ponto onde eu determinei que ia ser, aqui vai ter espaço para dois foguetes para lá, né, então vai ser aqui mais ou menos, então eu vou pôr ela mais para cima, vamos pôr ela aqui, porque eu não quero encostar ela, deixa eu ver, só o jogo carregar, aí, vou pôr uma aqui, e para fechar a sequência de portas, vou pôr outra aqui, Aqui dentro cabe um, dois, três, quatro, cinco, seis, resfriador aquático, mais que o suficiente, então aqui a gente já tem um início já, tudo isso aqui vai ser fechado com, eu tenho, cerâmica, cerâmica, não precisa ser cerâmica não, mas eu vou, eu vou ir para a cerâmica, E aí eu vou deixar um bloco só de altura para baixo, então vai ser três, essa aqui é a ideia inicial, então esse bloco sai, esse bloco sai, para ele poder construir essa parte de cima, Isso aqui vai sair também, temos que fechar aqui com paredes de fundo Ok, aqui a gente tem toda a nossa parte de deletar o calor, né, e fazer super resfriante, falei em fazer super resfriante, e congelar o super resfriante, falei em congelar super resfriante, Acho que eu já botei para fazer aqui, acho que eu já fiz todos que tinha para fazer, deixa eu colocar isso aqui para fazer também, não, acho que já fez todos já, Olha, a base está bem estabilizadinha, tudo certinho, estresse baixo, 27 duplicantes, está tudo ok, 527 ciclos, está tudo perfeitamente bem, Então, aí, passando disso aqui, eu vou querer um acesso rápido para cá, porém eu coloquei os tubos para chegar por aqui, E não foi uma boa ideia, se eu vou trabalhar aqui, eu quero que os duplicantes cheguem nessa área aqui mais facilmente, Então, eu vou fazer essa tubulação, acho que é aqui mais ou menos, acho que é aqui nesse ponto aqui, uma estaçãozinha aqui de lançamento, tem que chegar um fio até aqui, então vamos já providenciar um cabo aqui de chumbo, não sei, acho que chumbo não é uma boa ideia não, melhor pôr de ferro aqui, Puxar a energia, Pode ser daqui mesmo, não tem problema não, Como está protegido o circuito, né, então não tem problema, E aqui eu vou fechar, Para cá, E para cá por enquanto, Ok, isso aqui vai ser minha área de chegada, depois eu só vou isolar essa parte aqui de baixo, Por quê? Porque essa tubulação aqui, Na verdade, Ela tem que estar ligada, Eu vou desconectar ela aqui, Vou desconectar ela aqui, Por quê? Porque essa tubulação, Ela é ligada nesse sistema aqui, Só que eu não vou conectar ainda, vou deixar só de ladinho aqui ó, não vou conectar, Porque eles vão vir com o traje de voo para cá, essa área aqui eu vou ter que trabalhar com o traje de voo né, quero bem alto mesmo, Assim que o jogo quiser carregar, a gente continua, Vamos dar uma olhada como é que está lá o nosso, O Sifold, Tudo perfeito, Temperatura do magma 1700, Bastante petróleo disponível, Como é que formou um bloco de rocha igne aqui? Ah, eles escavaram aqui em cima, Olha lá, já está construindo já, já para travar aqui para quando o magma subir, O magma aqui praticamente ele vai dar uma resfriada, por quê? Porque está gelada isso aqui ó, Essa parte que eu desconstruí aqui ela está gelada, Então caiu aqui, só que ela vai derreter e vai virar magma também, então está tranquilo, Tem dióxido de carbono aqui que é do próprio traje do duplicante né, que ele solta, Mas não tem problema nenhum, Vamos voltar lá, agora vamos continuar desenvolvendo isso aqui, Ok, Eu vou fazer pegando daqui do meio, Deixa eu ver, Vou fazer essa eletroelêntrica de amálgama de ouro, Eu vou dar dois espaços de altura, Porque, na verdade eu vou dar três espaços de altura, Porque eu vou trabalhar aqui com um sisteminha de, Como é que é o nome? De logística né, Um, três, quatro, cinco, peraí, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, está certo, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, está certo, Deixa eu pensar, não, está errado isso aqui né, Eu preciso de espaço para fazer automação, Preciso de mais espaço aqui, Isso aqui está errado, Eu posso manter esse lado aqui e aumentar para cá, Deixa eu medir aqui, peraí, Tá vendo, tem que prestar atenção, É, um resfriador aqui e um espaço, Um resfriador aqui e um espaço, Um resfriador e um espaço, Tem que fazer o espaço da, Quatro, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, É esse aqui o tamanho, Marcelo, precisa de tudo isso? Não! Ah, então vamos para outra turbina, Ah, não vai ficar centralizado, Se eu puxar aquela turbina um para cá, Não, não vai ficar, não tem como, Deixa eu colocar quatro, Também não vai, Com quatro turbina, Tá, só duas dá conta, Essa área aqui de cima aqui, A gente, sei lá, Põe alguma outra coisa, Ou não põe nada, Aqui vou ter que fazer o reservatório aqui, Porque eu vou ter que resfriar essas, Essas turbinas, Então são dois, quatro, seis, Aqui eles vão desconstruir ainda, Então, Parede de fundo, Acho que eu posso fazer viscogel, né, Acho que eu peguei uma quantidade razoável aí, Para fazer um viscogel, Só não tem o petróleo, Mas isso, Resina tem uma tonelada, Beleza, Deixa fazendo, Os dois usam, Não, Usa gel, É que o outro usa para fazer bloco isolante, Eu não vou fazer bloco isolante, E uma tonelada de, De gel viscogel, Eu consigo fazer, Cinco airlock, Não é isso? É, Cinco, Cinco airlocks, Se eu consigo fazer, E agora, Eu preciso, Liberar um petróleo, Qual que é o cano aqui, Este cano aqui, Pode ser, E magma subindo, 1900, Ele subiu um pouco mais frio, Porque eu estou fazendo ferro, Não esqueçam que eu estou, Falei que ia dar uma resfriada, Aqui no magma, Mas já já ele aquece de novo, Ainda mais quando, Esse vulcão aqui, Começar a entrar a erupção também, Tá, Então aqui vão ser, Seis resfriadores, Vou deixar um espaço lateral, Dois, Quatro, Seis, Oito, Ótimo, Uma bomba só sustenta, Isso aqui tranquilo, Aqui vai ser isolado, Mas a princípio não, Eu quero o mínimo de espaço possível, Para congelar isso aqui, O mais rápido possível, Entendeu? Então, A ideia aqui é, Diminuir a área de, Que o super resfriante, Vai trafegar, Se eu pingar, Se eu pingar, Se eu colocar um bloco aqui, E só pingar uma nafta aqui, Dá na mesma de eu fazer, Não, A nafta vai congelar, E o gel visco também congela, Pera aí, Aqui dentro eu não vou ter acesso depois, Isso aqui vai ficar, É, Por enquanto é aberto, Mas isso aqui eu não vou ter acesso depois não, Essa área aqui de dentro, Talvez também eu nem precise, Mas aqui congela, Tanto o gel visco, Quanto, Deixa eu pensar, É, Por enquanto é assim, Construir aqui a parte de baixo já, Acelerar isso aqui, Porque aí eu consigo fazer, Eles virem com os trajes de voo para cá, Ok, Aqui dentro eu vou ter uma logística, Talvez era melhor eu ter medido, Mas, De boa, Fazer de alumínio mesmo, Ok, Dois vai dar, Dois aqui consegue pegar de qualquer lugar, Então vou colocar, Um aqui, E um aqui, Isso, Tem que abrir essa área, Aqui eles não vão vir construir nada, Enquanto tiver coisa lá embaixo para fazer, Eu acho que também está fechado, Ah não, Abriram aqui, Mas dificilmente eles vão vir para cá, Ih rapaz, Deu ruimzaço aqui, Ainda bem que eu já pesquisei a maioria dos planetas, Mas aqui não tem jeito, Tem que desconstruir e fazer de novo, Porque o metal aqui já está quente demais, Ele passou da temperatura mínima, Depois que congelar isso aqui, Eu vou precisar de um, Espera aí, Vamos pôr a parte da automação aqui primeiro, É, Sensor de, Espera aí, Como é que eu vou voltar esse material aqui, Eu não estou pensando nessa distância, Porque eu vou resfriar para baixo, Vou ter que fazer a ponte por cima então, Então aqui vai um sensor térmico de cano para cada, Deixa eu pensar nisso aqui direitinho, Calma aí, Cano de líquido adiabático, Aqui dá a entrada, E a saída eu faço para baixo, É isso mesmo, E aqui é uma ponte para cada um, E aqui é uma ponte para cada um, Deixa eu ver, Então aqui vai dar a saída, Cada um vai ser responsável por resfriar uma área bem pequena, Então vai ficar bem frio o tempo inteiro aqui, Eu nem precisava de, Acho que na verdade eu nem preciso de sensores térmicos nisso aqui, Porque é para congelar mesmo, É para chegar no máximo, A ideia é essa aqui, Eu acho que é isso, Hum, Aqui os canos são radiadores, Calma aí que eu vou mudar, E aqui, Aqui os canos são radiadores, De alumínio, Meu melhor material aqui, Condutivo, Aqui, Eles vão construir aqui bem rápido, Quando eu abrir essa parte de baixo aqui, Cancela aqui, Cancela aqui, Cancela aqui, Prioridade aqui, Cadê aquela tubulação, Já fizeram? Já fizeram, Tá vendo? Fazer aqui também, E aí depois que tiver tudo pronto, Eu só conecto esse tubo aqui, Eles vão chegar lá com o traje, O traje é esse aqui, Essa aqui é a saída dos trajes de voo, Então eles vão chegar lá só com o traje, Só, Aqui está pronto, Aqui eles não vão ter acesso à parte de baixo, Está tudo ok, Vamos dar uma olhada como é que estão os outros sistemas aqui, Aqui está tudo bem aparentemente, Está começando a encher muito aqui de magma, Eu deixei ligado direto aqui, Então vamos descer aqui para 20% de novo, E deixa os duplicantes trabalhar, Deixa os duplicantes trabalhar, O vapor continua subindo, Por quê? Porque eu continuo resfriando, Eu abri essa área aqui, E o vapor está ficando cada vez mais frio aqui embaixo, Já está em 118, Aqui embaixo 127, O vapor aqui estava a 400 graus, Deixa eu ver aqui, Vai espalhando a temperatura, 131, E aqui ainda está em 211, Porque aqui era a parte onde estava vazando, Tem até magma ainda aqui, Mas aqui era a parte onde estava vazando, E talvez tenha mais um vazamento em algum lugar por aqui, E tem uma estrutura aqui que eu nem sei o que é, O vulcão de cobre, Olha aí, Metal infinito, Seria interessante eu descer aqui depois, Sem pressa, Para descobrir o que tem para cá, Tem alguma coisa vazando aqui, Nesse ponto aqui, Algum lugar por aqui está vazando a temperatura, Porque aqui está normal, Aqui está quente, Por quê? Aqui não era para estar tão quente assim, Onde está vazando aqui, Especificamente aonde está vazando, No lugar nenhum, Só encostou no absalito mesmo inicial, Que estava acima de, É, 516 graus, Mas o bioma está isolado, O bioma está isolado, É aqui mesmo, Está vazando, Aqui, Na verdade, 102 graus, Não, Não acho que está vazando não, Acho que está vindo de cima mesmo, Está vindo daqui, Porque aqui tinha esse bloco gigante, De obsidiana, Muito quente, Ali é um vulcão, Ok, Construíram aqui? Aí, Beleza, Construíram, Vamos fazer a parte dos fios, Depois que estiver pronto, A gente libera os duplicantes para vir para cá, Aqui, Agora eles perderam o acesso para essa parte superior, Tá, Tecnicamente, Aqui é a parte do resfriamento, Depois eu preciso fazer o transporte, Então, Eu preciso de um carregador de transporte para cada um, Dois, Na verdade, Cada um vai carregar uma coisa, Deixa eu pensar, E se eu colocasse por peso, A parte de baixo, E isolasse, Porque eles não ficariam pegando gramas e gramas, Tá, Tá, O carregador eu vou ter que ter dois, Dois carregadores, E se eu trocasse essa parte de baixo, Por placas de pressão, E aí configurasse para ligar, Só quando eu estivesse acima de um certo peso, Porque aí eu não ficaria pegando aquelas graminhas de, De hidrogênio, De oxigênio, Vamos lá, Placas de pressão, Assim, E aí tudo isso seria automatizado, Essa metade aqui, Ligaria nesse, E essa outra metade, Ligaria nesse, E aí qualquer um que passasse do peso, Ele ligaria e pegaria o material, E ia jogar cada um no seu respectivo reservatório, Agora para eu fazer os reservatórios, Ó, chegou aqui já para trabalhar, Se eu fazer os reservatórios aqui, Eu acho que é mais inteligente, Ao invés de eu fazer, Eles de lado um com o outro, Eu fazer um acima do outro, Eu faria, Mais ou menos assim, Ó, Para dar 4 de altura, 1, Ué, Vamos? Aqui é, 1, 2, 3, 4, Seria aqui, Esse seria o reservatório de hidrogênio, Acabou minha cerâmica, Já era esperado já, Não precisa ser cerâmica aqui também, Mano, Porque, Vai estar no vácuo em volta, Não tem necessidade nenhuma de ser cerâmica, Só gastei, Só para, Para ostentar, Beleza, A princípio vamos deixar aberto, Para eles poderem fazer as construções, E aqui dentro mais paredes, De obsidiana, O hidrogênio fica em cima, Ele sempre vai estar mais frio, Então o oxigênio passando por dentro do hidrogênio, Não vai ter problema, Vai estar sempre congelado, O que não pode fazer é o contrário, É o hidrogênio passar dentro do oxigênio, Esse seria o reservatório de, Peraí que aqui não tem, Porque como eu vou, Super pressurizar, Então aqui são blocos, Permeáveis ao ar, Esses blocos aqui em volta, São permeáveis ao ar, Então aqui também não tem, Acho que é isso, E aqui eu copio, E ponho aqui embaixo, Só que eu não tenho, O material para fazer a parte de baixo, Tem que trocar, Não tenho, Rocha ígnea, Mas caramba, Continue fazendo de, Rocha sedimentar, Rocha ígnea, E aqui seria o meu reservatório, Eu tenho que deixar um espaço grande, Porque eu vou ter que colocar, Umas válvulas lá dentro, Para poder operar, Numa quantidade baixa, É isso, Acho que é isso, Eu vou ter que colocar ali dentro, Alguns sensores de temperatura, A água é uma ótima escolha aqui, Porque a água tem um calor específico alto, Então ela consegue alterar, Uma grande, A temperatura de uma grande quantidade, De hidrogênio, Ou de oxigênio, Com 10 quilos de água, Você altera, Uma grande quantidade, E a água sempre vai ser gelo, Aqui dentro, Qualquer um dos dois reservatórios, A água sempre vai ser gelo, Então é impossível, Ela ser puxada por uma bomba, Ah, Essas duas turbinas a vapor aqui, Vão dar conta com certeza, Não vou trabalhar com reservatórios, Vou trabalhar com, Sensores, Com sensores, E baixa quantidade de, De líquido no cano, Tá, Você transportar, Baixa quantidade de líquido no cano, E o cano não quebrar, Muitos acham que é um glitch, Não é um glitch, Não é um glitch, É uma mecânica do jogo, Por quê? Porque o jogo, Ele desconsidera, Baixas quantidades de líquido, Dentro do cano, A troca de temperatura, O jogo desconsidera, Então se eu não me engano, Abaixo de um quilo, O jogo desconsidera, A temperatura, Dessa quantidade de líquido, E não troca a temperatura, Com o cano, Então, É como se não, Na verdade eu acho que tem uma troca, Mas é tão, Tão pífia, Tão, Tão pequena, Que o jogo ignora, Deixa eu ver, Tá, Aqui é isso, Logística, Trilho transportador, Então vamos lá, É, Hidrogênio desse lado, E oxigênio atravessando direto, Pode ser, Não, Oxigênio atravessando direto, Nas duas pontas, Certo, E o hidrogênio, O mais perto possível, Saídas, Vocês estão acompanhando, Todo o meu processo de criação, Tá, Eu não, Eu desenvolvo na hora, Depois a gente vê se dá certo, Esse aqui, Dificilmente eu faço esse tipo de sistema, Vou no debug primeiro, Quando eu fiz o do, O de Likoi fazer direto, Eu fiz no debug, Aquele meu outro sistema anterior, Eu fiz no debug, Esse aqui não, Esse aqui eu estou desenvolvendo agora, Até mesmo que eu estou meio sem tempo, Para, Para ir para o debug, Fazer alguma coisa, Para depois trazer para cá, Então eu estou fazendo na hora, Aqui vai atravessar o bloco de rocha ígnea, E antes de fechar essa área inteira aqui dentro, Não tem problema de ficar nenhum gás, Outro gás aqui dentro, Não tem problema, Porque todos congelam, Qualquer outro gás congela dentro desse sistema aqui, Hidrogênio, Hidrogênio não, Desculpa, Dióxido de carbono, Cloro, Qualquer outro gás que cair aqui, Congela, Gás natural, Então não tem problema, Deixa eu ver se os duplicantes terminaram aqui, A parte de baixo, Já, Já terminaram, Já está carregado, Então agora é só ligar o tubo, Pronto, Agora eles têm acesso, Aquele outro lado lá, Com os trajes, Agora eles vêm direto para cá, Com o traje, Já está até liberado aqui, Para eles trabalharem, Então agora eu faço um, Qual o melhor caminho, Para eu subir aqui, Para construir isso aqui, Acho que aqui é o que dá menos perigo, Porque tem menos regolita, Esse lado aqui, É o que tem menos regolita, Beleza, Aqui eles conseguem subir rapidinho, E aí depois a gente vai limpando essa área aqui, Construindo, Aqui eles vão fazendo aos poucos, Aqui não precisa ter pressa, O mais importante é desenvolver o sistema aqui, Então aqui a gente já tem as quatro saídas, Duas para hidrogênio no meio, E duas para oxigênio na ponta, Então além disso, O que eu vou precisar? Eu vou precisar de duas saídas de líquido, Para pingar em cima do hidrogênio, Então é uma aqui e uma aqui, E duas saídas de líquido, Para pingar em cima do oxigênio, Uma aqui, E uma aqui, Esses dois, Como é que eles vão ser controlados? Eles vão ser controlados com um interrompedor, E um sensor térmico, Que vai liberar essa água, Em pequenos blocos de um quilo, Será que um quilo? Um quilo é o suficiente, Porque aquela mínima alteração do hidrogênio, Já é o suficiente para ele ficar entre o estado, Entre o estado líquido e o gasoso, Então eu vou fazer o seguinte, Eu vou trabalhar com dois, Dois interrompedores, São dois interrompedores, Não precisa ser de aço aqui, Pode ser de ferro, É um para cá, E um para cá, Acho que na verdade, Eu deveria fazer ao contrário, Assim que o jogo carregar, Ah, não dá para remover, Cancela, Cancela, Se eu for querer, Mudei a velocidade do jogo, Na verdade, As válvulas vêm depois, Então é uma válvula, Uma válvula aqui, E uma válvula, Aqui, E aí, Dois interrompedores, Qual que é o problema, De eu estar fazendo isso aqui, O problema é que talvez, A água congele dentro do cano, Porque a água vai ficar parada aqui, Como é que eu vou controlar isso, Se eu colocar dessa distância aqui fora, Vai ter muita água ainda, Correndo para lá, Até parar, O sistema, Mas aí a gente testa, Tem que testar, Vai fazer o que, É, A gente testa, A água vai ficar meio parada aqui, Mas aí ela vai continuar pingando, Então a gente, Na verdade, Não precisa nem testar, A gente controla, A temperatura, Pelo sensor de temperatura, Como é que eu vou controlar isso aqui, Desse aqui, Vai ter um sensor para cada um, Então, O ideal era um, Um interrompedor para cada, Acho que sim, Acho que o ideal é um interrompedor para cada, Porque aí eu controlo a temperatura, Aqui dentro vai ficar praticamente tudo na mesma temperatura, Agora eu fiquei em dúvida, Agora eu fiquei em dúvida, Sensor térmico, Aqui, E aqui, Opa, E aqui, E aqui também, Sensor térmico aqui, E um aqui, São muitos pacotes aqui, De dez quilos, Só se eu colocar outra válvula aqui, Uma válvula de entrada, Se eu colocar as válvulas do lado de fora, Ah, É, A mais salada, Você é burro, Põe a válvula do lado de fora, Pô, Você é burro, Né, Mano? Aqui ele vai dividir por igual, Interrompedor e válvula, Pô, Burrice também, A válvula primeiro, Que vai dar entrada para o sistema, Não precisa ser de aço, E o interrompedor, Que não gera mais temperatura, Né, Não tem mais, Não gera calor mais, Só consome energia, O interrompedor, Caramba, Está passando rápido o ciclo, Está aqui, Deixa eu escavar aqui embaixo, Para eles poderem depois construir essa área, E olha lá, Rapidinho eles chegam, Não tem tempo ruim para esses duplicantes não, Acho que é isso, Aí a água vai ficar parada aqui, Aqui vai ser minha passagem principal de água, É isso, Copio isso aqui, E colo um acima do, Colo aqui, Lembrando que sempre vai passar um e depois outro, Sempre vai descer um e um para frente, Sempre fica alternando, E aqui eu controlo a quantidade de água pelo lado de fora, Então aqui vai ser minha entrada de água para todo o sistema, Inclusive, Para cá, Esse aqui é meu ponto de entrada de água, Que não está tão difícil trazer, Eu tenho um cano de água aqui, Cadê? Ele está bem aqui, Aqui, Eu faço alterações, Que esse consegue trazer uma boa quantidade de água para cá, Está saindo aqui o resto dos banheiros, E tudo mais, Mas está tranquilo, Água não vai faltar, A gente tem bastante, Desculpa, Ele tem muita fonte de água, No jogo, Já está até armazenando pelo lado de fora, Está bem tranquilo, Vulcão, O que está acontecendo aqui? Por que eles não estão conseguindo lidar aqui com essa 2037? Na próxima virada já aquece o suficiente, Acho que acabou meu cal, É o cal, Por isso que está demorando tanto para subir o magma, Eu tenho mais cal para ir pegando, Eu achei mais um bioma lá em cima, Inclusive vou até usar lá os duplicantes com o traje, Para zerar esse bioma de petróleo que eu achei aqui, Tem, Se eu escavar, Toda essa área aqui, Assim, Tem bastante, Pronto, Bastante fóssil, Aqui eles estão de traje, Então não preciso me preocupar com escada, Nem nada, Não tem saída para cá, Está beleza, Está ótimo, Já estão trabalhando, Estão presos, Claro que estão, Claro que estão presos, Ok, Vamos finalizar esse episódio por aqui, A gente continua a confecção desse aqui no próximo episódio, Por enquanto a ideia é essa, Até o próximo episódio, Valeu e, Falou! É isso aí pessoal, Se você curtiu, Não esquece de deixar aquele like, Se ainda não é inscrito, Inscreva-se no canal, Dá aquela balançada no sino, Para ativar as notificações, E compartilhe nas suas redes sociais, Aquele abraço, E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho